Fala, galera! Professor Ricardo Barros continuando com a famigerada, mas não menos importante, Lei de Licitações e Contratos. A nova Lei de Licitações e Contratos está sendo cobrada aí no seu edital a partir de 1º de abril. Meu aluno, sem nenhum problema aqui, vamos para uma aula que essa aula, sim, meu aluno, essa aula eu digo para vocês que boa parte dela não vai ter tanta importância, tá? Então também será uma aula curta, que é uma aula que eu vou estar falando de obras e serviços de engenharia. Agora, preste atenção. Caso você for fazer provas de administrativa da PF, administração da PF, for fazer provas para qualquer analista administrativo ou provas para perícia na área de engenharia, essa matéria aqui é extremamente importante para a sua preparação. Pode ter certeza que vai cair bastante, ok? Então é como todo assunto na vida. Para algumas pessoas é mais importante, para outras é menos importante, mas está na lei, temos que estudá-la, ok? Então é isso, meu aluno. Sem mais delongas, vamos junto. Vem comigo e vem para a tela. Show de bola, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Artigo 46. Na execução indireta de obras e serviços de engenharia, são admitidos os seguintes regimes. Lembrando, meu aluno, que antigamente, né, quando você tinha ali em regime de execução direta, na lei 8666 de 93, e lembrando que o regime de execução direta é quando a administração pública realiza algo pelos seus próprios meios, e o regime de execução indireta é quando a administração pública contratam uma empresa para realizar determinada obra, determinado serviço para tal. E essas obras e serviços de engenharia, elas podem ser contratadas por essas sete maneiras. Na lei 8666, nós tínhamos a empreitada por preço unitário, que é por preço certo de unidades determinadas, a empreitada por preço global, que é por preço certo e total, né, não vou tirar, não vou escrever para não ficar tão poluído. A empreitada integral, que é importante que você se lembre dela, tá, que é todas as etapas da execução da obra, penteira a responsabilidade do contratante, até a entrega ao objeto licitado em condições de utilização, a contratação por tarefa, né, que são as menores unidades possíveis ali, que é para pequenos trabalhos, a contratação por tarefa padrão. E temos também as novidades da nova lei de licitações, que são novidades da nova lei de licitações, perdão, a contratação integrada, a contratação semi-integrada e o fornecimento com prestação de serviço associado. Meu aluno, vamos lá, vamos aqui conversar um pouquinho sobre isso. Não podemos nos esquecer que a principal diferença da execução integrada, da contratação integrada e da contratação semi-integrada, é que na integrada, tudo fica cargo da empresa contratada, inclusive o projeto básico e o projeto executivo, ok, que é algo que dá bastante trabalho para a administração pública. Na contratação semi-integrada, tudo fica a cargo da contratada também, com exceção do projeto básico. Então a diferença entre a integrada e a semi-integrada é que na integrada nós temos ali, né, o projeto básico feito pela contratada e na semi-integrada este projeto básico não é realizado pela contratada, é realizado pela contratada apenas o projeto executivo. Ok, tranquilo, show de bola. E temos o fornecimento de bens com a prestação de serviço associado. Importante lembrar que é vedada a realização de obras e serviços de engenharia sem projeto executivo. Essa parte é muito importante. Por quê, meu aluno? Porque na lei antiga de licitações, a lei 8666 de 93, era expresso que o projeto básico era necessário para se iniciar uma obra, porém, nenhuma, perdão, porém, as obras poderiam ter o projeto executivo feito de maneiras concomitante à obra. Ou seja, podia ir realizando o projeto executivo enquanto se fazia a obra. Lembrando que o projeto executivo é passar tudo que está no projeto básico para as normas técnicas pertinentes, ok? Agora não. Agora é uma vedação. Então, antigamente, nós tínhamos projeto básico, projeto executivo e obra. Hoje continuamos tendo essa sequência. Porém, é necessário que a administração pública tenha o projeto básico e tenha o projeto executivo para iniciar a obra. Da mesma maneira, na contratação integrada e semi-integrada, é necessário que a empresa contratada tenha o projeto básico, tenha o projeto executivo para só, então, iniciar a obra. O que dá mais responsabilidade e cuidado com as obras públicas. Ok? Importante. A lei prevê uma exceção a essa regra quando se tratar de um estudo técnico preliminar. Então, um estudo técnico preliminar, ele pode ser realizado sem a necessidade de um projeto executivo. Ok? Tranquilo? Então, você já sabe que é show de bola. Vamos lá. Vamos que vamos, então, para a frente. Serviços em geral. Aqui a lei de licitações também se preocupa, tá? A falar dos serviços em gerais, dizendo o seguinte, que nos serviços em geral, vão ser princípios muito similares aos princípios das compras, né? Dos planejamentos das compras, falando o seguinte, que as licitações de serviços atenderão aos seguintes princípios. Da padronização, tal qual como as compras de bens, tá? Considerada compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho, e do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Perceba, então, que os princípios que regem os serviços são muito similares aos princípios que regem as compras, porém, agora aplicados aos serviços. O que, meu aluno, tem uma certa lógica, né? Uma certa tranquilidade para você pensar. A grande diferença entre uma compra de um bem e um serviço é que o serviço, ele costuma ser intangível, né? É o serviço que está sendo prestado. Mas se esse serviço for padronizado e for parcelado quando economicamente justificável, a administração pública tenderá a obter uma economia. Então, não tem aí muito o que se falar, muito segredo nesta situação. Ok? Tranquilo? Show de bola e vamos pra frente. Na aplicação do princípio do parcelamento, né? Então, aqui, mais uma vez, sendo debulhado o princípio do parcelamento, só que, dessa vez, não sendo para compras, né? E sim para serviços, deverão ser considerados responsabilidade técnica, já que é um serviço, né? Para que seja parcelado, tem que haver essa responsabilidade técnica. Da mesma maneira, tem que ser economicamente viável, ou seja, o custo para a administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custo com a divisão do objeto em itens. Lembrando aqui que cada contrato da administração, ela vai necessitar de um gestor de contratos e, muitas vezes, de um fiscal de contratos. Então, toda essa mão de obra tem que ser levada em consideração quando se faz o parcelamento de qualquer objeto a ser licitado, para ver se aquele parcelamento realmente iria valer a pena. Ok? Continuando, então, o dever de buscar a ampliação da competição. Não, mais uma vez aqui, né? Buscando atingir o princípio da competitividade e de evitar a concentração de mercado. Ou seja, sempre que se fala de parcelamento, se busca evitar a concentração de mercado, já que isso, de nenhuma maneira, poderia ser bom para a administração pública. Beleza de creus? Então, você já sabe que é maravilhosa. Vamos para a frente. Vamos lá. Artigo 48. Poderão ser objeto de execução por terceiros as atividades materiais acessórias. Ou seja, meu aluno, o que a lei está falando aqui? A lei está falando o seguinte. Que uma obra vai ser executada por aquela pessoa. Ok? Agora, um serviço também vai ser executado por aquela empresa. Agora, atividades acessórias que não sejam as atividades principais poderão ser feitas por terceirização. E como irá funcionar essa terceirização? O que você tem que lembrar é que não se pode terceirizar a atividade própria de servidor público efetivo. Então, eu, por exemplo, sou analista legislativo. Pode-se terceirizar o cargo de analista legislativo? Não. Pode-se terceirizar o serviço de limpeza de uma Câmara Municipal, de uma Assembleia Legislativa? Sim. Pois serviço de limpeza é considerado uma atividade acessória. Não tem sentido você fazer concurso para zelador, para zeladora. Hoje não tem mais sentido. Então, normalmente, segurança, limpeza, portaria, telefonista, recepção são feitos aí por empresas devidamente terceirizadas. Ok? Tranquilo? Então, você já sabe que é show de bola. E vamos, então, aqui para a frente. O artigo cita os seus agentes, eu vou explicar isso, tá? Na contratação do serviço terceirizado e vamos que vamos. Vedado. Indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto do contrato. Ou seja, você não pode indicar pessoas para serem terceirizadas. Você vai contratar uma empresa de terceirização e essa empresa de terceirização vai contratar as pessoas. A administração pública não pode ter relação direta com essas pessoas, muito menos hierarquia ou subordinação. A administração pública tem relação com a empresa terceirizada. Fixar salário inferior ao definido em lei, lógico, né? Como é que você vai falar, não, eu pago aí 500 reais para uma zeladora, para a empresa terceirizada. Isso não pode acontecer. Então, o salário fixado pela administração pública tem que ser condizente aí com a lei. E estabelecer vínculo de subordinação com funcionário de empresa prestadora de serviço terceirizado. Ou seja, a administração pública não pode ter nenhuma relação de hierarquia com esse funcionário terceirizado. Achei muito interessante, né? A nova lei de licitações colocar aí essa possibilidade de terceirização já no texto legal. É algo que pode aí, né? Acender um sinalzinho amarelo para os servidores públicos, mas acho que nem tanto, né? Porque isso ainda vai demorar um pouco para terceirizar a atividade fim. Então, por enquanto, estamos só terceirizando atividades acessórias. Ou seja, a administração pública não manda nos terceirizados. Estes são subordinados à empresa que os contrata. Padrão. Outra vedação. Definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários pagos. Lógico, né? Imagina o seguinte. A administração pública contrata uma empresa para realizar terceirização. A empresa fala assim. Olha, eu vou pagar 20 mil de salário. Aí a administração pública fala, beleza, te pago 20 mil então. Não tem o menor sentido. Por quê? Porque a empresa terceirizada não vai ser remunerada. Vai ter que abaixar o salário da galera para tirar alguma remuneração. Então, é lógico que isso é uma vedação. Demandar a funcionário de empresa prestadora de serviço terceirizado a execução de tarefas fora do escopo do objeto da contratação. Padrão também. Como assim fora do escopo do objeto da contratação? Você pensar da seguinte forma. Aquela pessoa foi contratada para limpeza. Você não pode pegar essa pessoa e pedir para ela fazer um serviço de segurança. Não. Porque ela é vinculada àquilo que ela é contratada. E prever em edital exigências que constituam a intervenção indevida da administração na gestão interna do contratado. Para quê? Para manter a não relação de subordinação. Ou seja, a administração contrata a empresa que contrata os terceirizados. Não pode a administração influir diretamente nessa galera. Ok? A administração vai influir diretamente na empresa terceirizada. Durante a vigência do contrato é fedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau. Como assim? Normalmente aparece essa vedação até o terceiro grau. Eu sempre brinco que para você saber quem é terceiro grau é aquela pessoa, aquele parente que você beija e não é tão esquisito. Beijar pai você não vai. Beijar mãe muito menos. Beijar irmão, beijar filha não vou nem falar disso aí. Pelo amor de Deus, beijar tia já fica meio esquisito. Agora beijar primo, beijar prima, prima não é parente. Prima não é parente, a gente está ligado. Ok? Então beijar prima é parente de quarto grau. Ok? Então eu sempre brinco assim como é que você vai lembrar do que é uma parente aí de quarto grau. Então, ou seja, você pode contratar primo. O que a administração pública aqui está falando é o seguinte. Não pode a administração pública, o contratado, essa empresa, contratar um tio para fazer o serviço terceirizado ou contratar um cônjuge. Não pode. Para manter a impessoalidade do objeto. Né? De dirigente do órgão ou entidade contratante do agente público que desempenha função na licitação ou atue na fiscalização do contrato. Até fazer uma meia culpa aqui. E na realidade, aqui eu vou usar esse desenho aqui que está feio, mas eu vou apagar aqui, ó. Na realidade, não pode a empresa contratada contratar parente de ninguém daqui. Ok? Ou seja, o responsável pela empresa contratada não pode terceirizar parente da administração, digamos assim, de maneira geral, né? Para trabalhar na administração pública, preservação do princípio da impessoalidade. Artigo 49. A administração poderá, mediante justificativa expressa, contratar mais de uma empresa ou instituição para executar o mesmo serviço. Às vezes você tem ali um serviço de limpeza do Parque do Ibirapuera e uma empresa só não dá conta. Você pode contratar duas ou mais empresas para realizar o mesmo objeto, desde que essa concentração não implique perda de economia de escala. Quando o objeto da contratação puder ser executado de forma concorrente e simultânea e a múltipla execução for conveniente para atender a administração. Aqui eu chamei a atenção, né? Porque eu acredito que isso de terceirização possa ser cobrado em prova. A administração pode terceirizar mais de uma empresa para o mesmo serviço, desde que mantenha controle individualizado e assim seja vantajoso e conveniente. Ok? Tranquilo? Então você já sabe, né, meu aluno? Eu nem preciso lhe falar que é show de bola. E vamos para a frente. Locação de imóveis. Padrão, né? A licitação também aí vai se destinar à locação de imóveis. Ressalvado o disposto no artigo 5º do caput dessa lei, a locação de imóveis deverá ser precedida de licitação e avaliação prévia do bem, do seu estado de conservação, dos custos de adaptações e do prazo de amortização de investimentos necessários. Normal. Em regra, para locação de imóvel é necessário a licitação e avaliação prévia do bem. Por que em regra? Porque como fala, né, o inciso 5 do caput do artigo 74, isso nada mais é do que inexigibilidade, porque foi dada mais uma opção de inexigibilidade de licitação, né? Na verdade foram dadas mais duas opções, porque na lei 8666 de 93 eram três opções, agora são cinco opções de inexigibilidade de licitação. Então, se em regra a locação precisa de licitação, quando for um caso de inexigibilidade não precisa de licitação. Ricardo, quais são os casos de inexigibilidade? A gente vai ver em momento oportuno. Ok? Vamos lá. Atenção. O artigo a qual o texto se refere é sobre inexigibilidade de licitação. Já falei isso aí. E para finalizar, meu aluno, nessa aula, vamos falar um pouco sobre as licitações internacionais. O edital deverá ajustar-se às diretrizes da política monetária e do comércio exterior. Padrão, né? Se é uma licitação internacional, tem que estar alinhada com o comércio exterior. O edital deverá atender às exigências dos órgãos competentes. Padrão também. Quando for permitido ao licitante estrangeiro cotar preço em moeda estrangeira, o licitante brasileiro poderá igualmente fazê-lo. Ou seja, em pessoalidade e competitividade. As garantias de pagamento ao licitante brasileiro serão equivalentes àquelas oferecidas ao licitante estrangeiro. E em pessoalidade também. As propostas de todos os licitantes estarão sujeitas às mesmas regras, também em pessoalidade. E isso aqui é muito interessante. Não poderão ser previstas no edital condições que têm o objetivo de barrar licitantes estrangeiros. Ou seja, uma licitação, ela pode ser, ela tem que ser aberta para todos os participantes. Se você coloca condições que barrem licitantes estrangeiros na licitação, você não está ampliando a competitividade. Ah, Ricardo, mas aí a China vai chegar e vai comprar tudo. Paciência. O mundo é capitalista, a China tem mais dinheiro, fazer o quê? A China vai chegar e comprar tudo mesmo. É assim que é, meu irmão. A vida é muito doida. E pode haver margem de preferência para produtos e serviços brasileiros nos termos da lei. Margem de preferência já foi corretamente explicado em momento oportuno. Meu aluno, sinceramente, licitação internacional tem muita chance de cair? Sinceramente, não. Tá? É um assunto aí um pouco mais complexo, mais denso, mas essa nova lei de licitações trouxe de uma maneira muito facilitada. Então, acredito que você não terá maiores problemas. Ok? Tranquilo? Então, você já sabe, eu nem preciso dizer que é show de bola. Então, é isso, meu aluno. Muito obrigado por tudo. Te vejo na próxima. Valeu, falou e até...